O mundo acabou, não foi explosão Foi bem aos poucos, ninguém percebeu E o que sobrou, é a provocação De um jogo que a gente já perdeu Bem-vindos ao Arte do Arte do Arte do fim do mundo Bem-vindos ao Arte do Arte do Arte do Arte do Arte Bem-vindos ao Arte do Arte do Arte do Fim do Mundo Bem-vindos ao Arte do 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 Arte Eu sou a Xipa, você é a Xipa Seu gosto, seu resto, seu rastro Seu gosto, seus gestos, seu gasto Entre tratos e retratos se desfazem em pedaços Disfazendo os fatos, protegendo fetos Retirando fotos, fúteis, fotos, fúteis Fotos, fúteis, fúteis, fúteis Fúteis Obre, volta, curte o fim Aproveita enquanto acaba Obre, volta, curte o fim Aproveita que estamos fritos Estamos fritas, estamos Eu sou a Xipa, você é a Xipa Eu sou a Xipa, você é a Xipa Aqui é a Xipa, virou a Xipa Bem-vindos ao Arte do Arte do Arte do Arte do Fim do Mundo Bem-vindos ao Arte do 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 Arte Tchau, tchau.